As unidades básicas de saúde de Caratinga vão estar abertas no próximo sábado, dia 15, para um mutirão de mamografia. Para realizar os exames, as mulheres interessadas deverão fazer o agendamento previamente no posto de saúde. A ação faz parte das atividades do Outubro Rosa, é o mês dedicado à prevenção e conscientização ao câncer de mama e de colo de útero. A médica Marina Moura vai contar detalhes. Põe ela para falar aí, Jairão. O Outubro Rosa, mês de conscientização da prevenção do câncer de mama. Neste mês, a Secretaria Municipal de Saúde de Caratinga está promovendo ações que favorecerão a realização de exames como mamografias e coleta de preventivos nas unidades básicas de saúde. No dia 15 de outubro, todas as unidades de saúde do município estarão funcionando nesse sentido. Mas é necessário realizar o seu agendamento prévio, pois para a realização deste exame existe uma preparação. Vale ressaltar que é sempre melhor prevenir. Então, cuidar da saúde, praticar exercícios físicos, no caso do câncer de mama, a amamentação é um fator de prevenção importantíssimo, ter uma dieta saudável, um sono tranquilo. São todos fatores que previnem todas as doenças, inclusive o câncer de mama. Gostaria de convidar você, mulher de Caratinga, para agendar o seu exame e participar conosco desse movimento de conscientização na prevenção do câncer de mama. Está dado o recado aí, né? Deixa eu mandar um abraço para Rosimeire Martins. E o que é audiência, né? Ela está perguntando lá do evento da UAB. Está confirmado o evento para hoje, né, Jairão? Na UAB, hoje, qual o horário, o equipe? Só refazendo aqui. Seis e meia, conhecido como dezoito e trinta, né? É. Seis e meia da tarde. É quase escurecendo. Na sede da UAB, em frente ao fora. Por aí, Rosimeire, está dado o recado aí, Rosimeire Martins, telespectadora fiel, ok? Lá na UAB. Um beijo no coração da turma da UAB. Alô, presidente. Adilson Domiciano, nosso Pelé.